Segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, 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 tchan. Faltou água. Faltou, amor, mas logo volta. Enquanto isso eu tenho um desafio pra ti. Desafio? Tu não se endireita mesmo, né? Toque nas portas, nunca se endireita. Bora pro desafio da garrafa? Desafio da garrafa. Tchan, 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 tchan. Tá, me fala, como funciona? Eu vou colocar esse objeto cilíndrico dentro da garrafa e o teu desafio. É tirar aqui de dentro. Fácil demais. Tira essa mão boba daí, tira. Tira essa mão boba daí. Tu tem que tirar sem encostar a mão na garrafa. Quero ver. Valendo o quê? Se tu não conseguir, vai ter que dançar na boquinha. Na boquinha? Na boquinha da garrafa. É sério? Combinado, mas se eu conseguir, tu vai dançar na boquinha da garrafa. E com peruca loira, que nem a loira do tchan. Combinado, mas tu não vai conseguir. O único jeito é enchendo de água pro negócio boiar e tu tirar de dentro. Mas estamos sem água. E ó, sabe que não pode colocar as mãos, né? Consegui. Esqueceu que eu tenho bocona? Vai ter que dançar na boquinha. Vai ter que dançar na boquinha da garrafa. Vai quebrando na boquinha da garrafa.